Olá, galerinha do Maternal 2! Tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa atividade dessa semana falando sobre uma coisa muito legal, sobre as estações do ano. Vocês sabem o que são isso? Estações do ano são o tempo em que a gente vive. Por exemplo, tem épocas do ano que nós estamos numa época muito, muito, muito quente, que é o verão. Tem época do ano que está muito frio, muito frio mesmo, que é o inverno. Tem época do ano que venta muito e caem todas as folhas das árvores, que é o outono. E nós temos uma época das flores, a época mais colorida que para a Tia Thais é a época mais linda do ano, que é onde floresce todas as flores, fica tudo colorido, tudo lindo, que é a primavera. Então, nós temos quatro estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E nós estamos na primavera. Se vocês pararem para observar, quando vocês vão passear com a mamãe e com o papai, está tudo verdinho, cheio de flores, porque nós estamos na primavera. Então, o que vocês vão fazer? Vai lá no kit de vocês, tem uma folhinha escrito primavera, tá bom? E aí, vocês vão fazer uma atividade super legal, que eu já vou falar para vocês, só um minutinho. Bom, galerinha do Maternal 2, já pegaram a folhinha? O que vocês vão fazer? A Tia Thais não acabou de falar que a primavera é a estação das flores? Tudo muito colorido, muito verdinho, bem bonito. Nessa folhinha, a Tia Thais mandou papel crepom para vocês. Vocês vão desenhar as flores. A Tia Thais mandou três círculos, que seria o miolo da flor, e mandei papel crepom. Então, vocês podem fazer as flores direto com o papel crepom, ou vocês podem desenhar primeiro e depois só deixar bem colorido com o papel crepom. Use a criatividade de vocês, tá bom? Beijo, Maternal 2! Tchau! Tchau! Tchau!